Na casa do Senhor, todos gritam! Esqueceram? Vamos repetir. Vamos repetir. Esqueceram? Essa aí foi a terceira vez. Terceira vez, nós gritamos três vezes. Aleluia! Depois disso, nós pulamos. Amém! Vamos repetir. Na casa do Senhor, todos gritam! Primeira vez. Segunda vez. Na casa do Senhor, todos gritam! Terceira vez. Na casa do Senhor, todos gritam! Glorificam! 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 Aleluia! Aleluia! Que Deus te bendice. Glorificam! 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 E nós temos tão tentado pra eu não viver, nós nos rustos de beißen ou para responder não, nós nas зовут River Frei, nós temos quatro, nós viramos pra nós viver, nós somos chinesceis, nós é uma chinesceis, nós temos uma time que é uma chinesceis, nós somos chinesceis, nós somos chinesceis, nós somos chinesceis, Liga Heart, nós temos uma chinesceis, nós somos chinesceis, e que não é só agora não é só confonde com a dignidade de glória e como eu te falar amém 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 nós vamos agradecer um pastor Marlão profitando meu irmão eu gratuito e agradecer um abenço de meu irmão o pastor Marlão David Ibuana david Ibuana nós vamos dar com isso e escriture a pátria Eu quero dizer que o Senhor nunca vai faltar O Senhor é todo o nosso Deus O Senhor é o nosso pai O Senhor é o apóstolo é o Senhor O Senhor é o Senhor é o seu caminho O Senhor é a graça Eu quero dizer que o Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor é o nosso trabalho Diz que o Senhor é o nosso trabalho Que o Senhor é reposar em paz Aleluia Aleluia Essa og fresca e as libertades O peix plantas Detão o teu coração é o Colba Qatina Não tem duas compras no caminho A Nummer 7, meu amor Aleluia Welsh passado o Senhor é que tem o amor Que é o nosso trabalho O meu amor 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 É melhor porque Aleluia Aleluia O meu amor O que Deus julgou Em genéismo 1.26 o tempo a quem? Neste capítulo 2, versículo 7, que não pensam em uma pessoa em uma pessoa, que não pensam em uma pessoa. Aleluia! Na Genes, 2 capítulos, capítulo 2, versículo 7, a gente pensar em uma pessoa em uma pessoa em uma pessoa em uma pessoa. Aquele mundo. Aleluia! Os irmãos aqui, os irmãos aqui paralisam. Os irmãos aqui, os irmãos que você vai fazer. Eles vão fazer isso. Aleluia! Os irmãos aqui, os irmãos, os irmãos pertencemam agora. Então ele fala. Ele fala para entender como a gente, a gente agora de qualquer tipo de folia. A gente relaciona a tudo isso só antes. Anúncia, a gente relaciona ao meu nome. Mais Jesus está me reza a dizer todos eles. Amém, Deus está nos derrubando espiritualmente. Então você diz o que é isso, ele está no meu nome, Bate-me sozum spiritualmente! Bate-me sozum spiritualmente! E já está a couffa! Bate-me sozum spiritualmente! Bate-me sozum spiritualmente! E já está a couffa! Aleluia! E nós precisamos de nós! Para viver! Para viver! E nós precisamos de nós! Para viver! E pois dizemos! Para a pessoa que é! Eu vou responder! E nós precisamos de nós! Aleluia! Saufle! Aleluia! Nós precisamos de nós! Para viver! E como a moto! É pra vir! Os carros! Os carros! Os carros! Os carros! Aleluia! 했Now due to posses Naohohohohohohohohohoho! Iigname your soulsrawabihanes werecommerce, I coronavirus fyrinавEN maTolais memovieme By German punto es humanism saving I did not go by signs We would got a sign a sign a sign a sign of a sign We would stay a sign We would stay красив We would stay a sign a sign We would stay 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 caste A Mícolora é Zoya A Cida Môcarna Bezoya Que se chama Papa Môr Môr-Cosibite Jô Côme Jô tá Isandar Jô Préparou Jô Préparou Pôriem-Balmirak Jô Préparou Jô Tumisabu Jô Djalê A Côteu A Semi Santeu Jô Djalê A Côteu A Semi Foré Menage de Glá menace e declara menace e declara suta o desレ Unho e torna o 4 lantus naio e torna o 4 lantus naio e torna o 4 lantus naio e pêça a vir e pêça a vir e pêça a vir e pêça a vir e pêça a carizão e pêça a carizão e serão malade e serão na combina yes alleluia dobis santibis sobodem o que o que é a se passando do que estamos no perdão que não é que o que é a vida eu que é a vida eu que é a vida eu que é o que é a a vissé eu que é a a passamento da vida não é um forte do que é é o grande problema mas eu que é o forte que é o forte que é a vida eu que é a começando ao trabalho eu que é a famosa ?" Aleluia! 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 Ele sempre as um poço Não é kaçarei pessoas com o bairro? Ele vai passar para o bairro, pelo menos de hoje em cinco anos, para rattraper o bairro, para não reivindicar pessoas com os maus, eu não só puxar elas levas em dia. Eu não há mais uma salama do primeiro dia? Eu não há mais uma salama do quente 2 dias. 4 dias da jornada, eu não há mais uma salama do quê? Eu não該 que meus alimentos falam ali. Dito que assim vamos lá então vamos ver no salão00 Dito que adesso vamos ver no salão Legal Ainamos uma congêta que nos bellas como o que namorado Muito obrigado Um chave de Deus Um chave de Deus Um yes Um chave de Deus Um chave de Deus Um non no chave de Deus Um chave de Deus Uma uma coisa que o meu amor de meu pai Um que meu amor de meu pai É isso Um chave de Deus Um chave de Deus Bává�니다. Cámo, bává étге ele. Bává inserting que se passe era viejo. Vamos a ver se fizemos. Bává owes ajuste a infants. Bávánis é valores maiores. Aleluia. Insemimos, José. José Fernando, você é queinação da närmeida? O café ou monje fright de pobreza ele. Um dia sempre tinha vida de pobreza ele. Como nós vamos... É importante que nós estamos falando é isso... Então... Nós vamos fazer isso aqui mesmo... E aqui nós vamos fazer isso... Quando nós vamos fazer isso... Então nós vamos fazer isso... Porque nós vamos fazer isso aí... Nós vamos fazer isso... Isso acontece... Eu早i vou apoiar lá. Amém. 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 e a coisa de fogo que Deus faz não vai vir à bato souffra em zambé e a pessoa que a vida vir à bato e a tambor que a bato e o que a oanate é a pessoa que a bato e a pessoa que a bato e tem a coisa que a operar a mim a gente já viu a bato a gente já vê a gente já beijou o bato já beijou o leapas de zambé já beijou o leapas de zambé já beijou letra já beijou o leapas jambé ab嘛 chiva abecisa abicina e zo évoque de ti mas é revoques en zambé bom ua na baco é bom ua aba joo baco capital aleluia tu não as dali se perro como coler é só oCFOR nessa�을학 na Cátia BIA BAN Aquitou... Aquitou com o diabo, chrétien, Fique-me com essa, Você não tem que voar para o nome, Não tem que voar entre eles, Não tem que voar para os outros outros, Não tem que voar para os outros outros, Não tem que voar para os outros, Aleluia! Por que você tem alguma história? Quê com a história dela? Na Bible... Não tem uma israelita, Não tem uma israelita onde está a do Egito, �� e tal como o movimento, vamos entender mas um irmão quer dizer depending the question na toisu na Keshe desse addiction estico vivenção sobre isso sambção entusagirmos o Donald's ou tu manges que a causa de quem eu não GoPro é e que ele acath Into nãograma amém sá Judge com que são marcham Jesus voltou num sinal. Jesus prometeu a honκε char, Jesus prometeu anualizo, Se inscreva em nome ao outro sábado. A agradecer a gente, 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 a gente. A gente olha a gente, meus amigos, vamos falar no Astaire Ambi, que são os de todos os hemis, todos os homens, nós vamos, nós vamos nos assim mesmo césarus a gente, o que é? vamos ver a gente, que é? Não vamos ver o que é? Não vamos ver a Deus. A palavra de Deus Amém. 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 Então, nós nos choramos! Nós nos choramos, nós nos choramos, nós nos choramos. Nós nos choramos e nós nos choramos de 44 anos. Nós nos choramos, nós nos choramos que o povo estava atuando para eles. Porque nós nos portos é quittados, nós nos choramos de espiais são os tantes. Aleluia! Ele é para que, eu não digo para que, eu não digo que, eu não digo que você está aqui. Ele é para que, eu não sei que, eu não sei que foi o que ele no Egipte. Aleluia! Eu souberia que o combateu, eu não sei que o Egipte. Ele era no Egipte. Eu não sei que o Estado. eu tenho um branco, mas eu tenho um trabalho forçado eu tenho um branco para fazer um branco para que o que o que ele tenha brido, para que o que ele tenha um bloco, para que o que o que ele tenha um forte, para que o que ele tenha um branco, para transporte um branco, para tornar um pirâmide a casa. Égypte é um Tawana bem-aimado, ele é um país muito forte, ele tem mais mais força. Hoje o que você quer fazer? Que os Estados Unidos torna o país mais forte. Bem, isso é uma baseada no mundo. Um dos que é baseada no mundo. Mas isso é um trabalho que ele faz. Porque no Tawana na Égypte, Mas isso é um trabalho que ele faz. Que os Estados Unidos tornam o país mais forte. Ele era construindo os filhos de Israël. Mas isso é um trabalho. Mas isso é uma pirâmide. Mas isso é um trabalho que ele viveu. Mas isso é um trabalho que ele faz parte. Mas isso é um homem que ele faz parte. Não tem uma máquina de trabalho. Então nós estamos um trabalho que ele faz parte. Antigamente, no Egito Traté, ele era o filme de Israël Fazer sofrer Fazer mal 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 Aleluia Aleluia E consala que Faraão E este Faraão Olha, ele batu Josette E conhece La Esquivel Conhece com Deus E ele mora Amen Faraão Neo Faraão Neo Para você continuar Para superar mesmo E o caroão Fazer mal E o povo Men Todos he E o caroão Não Nós E o caroão tudo não soubida Amém. QuemOTE DO QUE S Wu Gravna... Nós estamos esperando toasted! Eu vor to Biga peça do que a gente não causa do grande dinheiro que a gente não a gente que pague... Nós estamos corwalking-me para recolher-me. Nós estamos corwalking-me para confaper-me em mim więiéta do carnê. Aleluia! A ... A ... A ... A ... Model ... Consejo De ек é a seu ferido, ele só vai matar um dia, ele só vai matar um dia, não está passando vento, ele só vai fazer sofrer, ele só vai fazer água, mas ele só vai fazer sofrer, ou a Ticaba, ele está no telemógeno, não vai ser que ele não faça um dia, não vai se combinar com todos os inimigos, se fara onde nós vamos lá que vai Esse faraão foi sofrer muito israelista, e daqui 18ª faraão, foi 18ª faraão, e daqui 18ª faraão, e daqui 18ª faraão, e daqui 18ª faraão, e nós vamos dar para o presidente? Hoje. Ainda é? 30 anos, e há mais de dois anos? R$1. Ainda nem o cara para que o presidente tenha acordado para que, a candidato em Zalé eke? Antigamente ele já não viá com o presidente que podia até a messe para que o presidente já vive. está no meu pai, o meu pai, sem trabalhar e nô, meu filho, meu filho é porque eu não sou parede, eu vou entrar o meu tido, como eu disse a como duas mesmas eu disse ai que disse 20 milhões eu disse ai que ще 2 milhões e 4 aleluia eu disse que você já tinha 18 anos eu disse que eles eram 18 anos eu savo muito tempo Olá. Um dia. Um dia. Um dia, um diayte em Monsês. Um dia eu fui ao Monsês de nós de estava no María. Ela entregou ele para o meu filho. Ele vai sentir nosso espírito. Um dia Amy. A gente vai cair , aluno estálles , com vocês estão. deadlines para sois Então vocês não dizem que a paz Mas muitos são elianos Agora mais tudo isso Ésta é o shipping Mira que o Senhor daqui e dentro do deserto Deus te lhe saindo Valha nesses mãos Valha e o Senhor Temps não aprende Valha que o Senhor Valha que o Senhor Valha que a medo E a gerar o Senhor Valha que o Senhor Valha toda a perfeição Valha que the Senhor Valha que o Senhor Valha que o Senhor Valha que o Senhor Valha veja Valha que o Senhor O Senhor! Nós estamos nos expostos para o tema. E só nos temos. É quem é? É uma coisa que eu tinha. 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 Nós estamos nos caminhos e a os que eles já fizeram. Aleluia. Nós estamos nos caminhões e a os que eles fizeram. Nós temos que fazer aquele trabalho. Que isso é você? Não, 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 não. Égypte não é tão local. Eles têm que ficar em puissance. Faraão, a gente vai amener a Inusão. A gente vai falar em Israélia. A gente vai fazer uma zona de abandono. Porque a gente vai estar lá na bolinha. Porque a gente vai estar lá na missão. A gente vai ficar lá. A gente vai ficar assim. 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 é o 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